Olha, isso aí foi a prova de que o nosso capitão tem um apoio popular, contrário da mídia marrom que vive dizendo que ele não tem. Então, mais uma vez, os motociclistas, bolsonaristas, paraquedistas e reservistas mostraram que estão com o capitão e se precisar vamos para a guerra, porque aqui comunismo e socialismo nunca mais. Brasil é livre, Brasil é do povo e Supremo é o povo. O motociclista, ele sempre lutou por quê? Por liberdade. É isso que o motociclista vê quando ele entra para um motoclube. Liberdade. E o nosso presidente Bolsonaro nos proporciona isso. A nossa liberdade. E nós não podemos perder isso. E vamos lutar para continuar a termos a nossa liberdade. Custe o que custar. Não tem outra. Eu estive agora no Pará, fizemos lá uma transamazônica, uma motocicleta para o capitão e foi um sucesso. Lá dentro do mato. Tinha milhões de motociclistas, imagina, no Brasil todo. Então... 2022? 2022 é 22 na cabeça. É, Bolsonaro reeleito. E aqui no Rio de Janeiro, para senador Daniel Silveira. Vamos junto? 2022? 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